e aí rapaziada beleza sempre na área rapaziada é estamos no coletar fazendo coletar a ver certo estou na missão a transgar terá as garras e da tangar será uma porra dessa daí certo e galera que são duas dog tags e três armas rapaziada já o que me adiantei já matei todo mundo para o caminhãozinho vai lá vou pegar primeiro a primeira arma está na casa branca rapaziada está nessa casinha aqui aqui em cima beleza a casa branca que tem está aqui no canto ó beleza a arminha maroto beleza agora vamos nessa Paredes de aço Vamos lá, vamos lá Beleza galera, então vou dar uma cortadinha no vídeo Quando eu estiver chegando lá Eu volto aí, beleza? É nó Então rapaziada, voltando Eu preciso passar por ali Matar todo mundo, pá, vocês vão aqui de frente Vou tomar um pessoal, vocês já vêm aqui, ó Pra sua esquerda Não, nessa árvore, cadê a porra das árvores Calma aí, aí uma dessas daqui Tá vendo, a ermita É a primeira, segunda arma Ou segunda coisa, beleza? Você pega essa arma aqui, ó Libero, chumos Beleza rapaziada É a segunda arma Já que a gente já pegou As dog tags ainda não foram nenhuma Que pena, né? É nada, daqui a pouco começam a aparecer as dog tags Beleza rapaziada? E sempre lembrando Deixa seu like que tá ajudando pra caralho o canal, véi Vamos aos 4k aí Se Deus quiser, certo? Se inscreve no canal Deixa seu like, seu favorito Compartilha com os amigos, é nóis Se tiver a questão da série aí Os coletáveis Beleza rapaziada? Bora, vamos aqui Matar mais uns... uns caba Beleza? Quando eu tiver chegando lá eu volto com vocês É nóis Beleza Voltamos Então Depois que vocês passarem ali do túnel, tá? Matar aqueles pessoal lá na floresta Lá vocês vão vir pra cá, né? Matar geral Você tem que subir aqui, ó Pra pegar a próxima arma Certo? Ela vai tá aqui, ó No cantinho Certo? Aqui, ó A.E.K. Certo? Aqui, ó Pronteiro Próxima arma Três armas, certinho A Dog Tag, galera Vai tá dentro desse... Coisa aqui, ó Aqui dentro Certo? Vai tá ali Eu vou atirar um barato Beleza? Ela vai tá ali Você vai lá e... Tem que explodir esse... Coisa, certo? Pra você poder tá entrando E pegar a Dog Tag Beleza, ó Ó Passou pela destruição, velho A Dog Tag Beleza, galera Quando chegar na próxima Dog Tag Eu volto com vocês Valeu Voltamos aqui para pegar A última Dog Tag, certo? Aqui, ó Já o finalzão O jogadudão, certo? Aqui, ó Esse puto tem que pular ali, ó Aqui, ó A última Dog Tag Ela está aqui Último coletável da... Taz Guard Taz Guard Taz Guard Lá, 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 lá Dessa tela, beleza? Da sexta missão É sexta, eu acho Acho que é isso Sexta, sétima, sei lá Sexta Aí daí Você vai descer aqui, beleza? Vamos continuar a missão Pra terminar Beleza? E aí, galera Muito obrigado Por estar aí Se inscrevendo no meu canal Deixando seus likes Comentando Fazendo pedido Aí que o mano Parada Games Pediu lá pra mim Eu fiz a parada Tá aí no ar Beleza? E, galera Aquele forte abraço Até a próxima Valeu Fui! Não fui